Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E como sempre, como sempre, a instituição Iludi, ela de certa forma nos surpreende por ter pessoas tão canalhas, por ter pessoas tão baixas e tão safadas. Dentro da instituição. Há um tempo atrás eu tive que fazer um registro, um boletim de ocorrência na delegacia civil aqui de Criciúma, porque tinha dois perfis que estavam me ameaçando de morte, me ameaçando de morte, e eu tive que fazer esse boletim de ocorrência. A polícia investigou e sabia, IP, sabia tudo do computador e as informações destas pessoas. Está lá na delegacia. Agora, como se não bastasse, esses sem vergonhas, esses sem vergonhas, porque macho não são, porque homem não são, homem não são, você não é homem você que fez isso, você que fez isso, você não é homem. Primeiro, você foi no Facebook da minha esposa me ameaçar achando que eu ia baixar a guarda e primeiro foi no Facebook dela, você não é homem, você que fez a primeira vez, você não é homem. E com certeza é a mesma pessoa que está fazendo. Cria perfil falso, cria um perfil no Facebook e entra em contato com alguém da minha família para ameaçar. Ameaça é crime. Ameaça é crime. E ainda mais, ameaça como foi feita agora. E não é por causa de nada. Simplesmente por causa das denúncias contra a Ilude. Ilude. Simplesmente por causa das denúncias contra a Ilude. E agora, entraram em contato com meus cunhados. Olha só o nível, o nível. Eu não sei se a pessoa que faz isso, ela é muito, muito da idiota, muito da burra, tá? Ou ela é muito da canalha. Muito da canalha. A pessoa entrou no Facebook, fez um perfil falso, fez a ameaça e depois excluiu o Facebook. Mas foi lá no perfil, foi lá no Facebook da minha cunhada, ameaçá-la, ameaçá a minha família. Você só pode ter cocô na cabeça. É só o que você pode ter. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Se você fosse macho de verdade, macho de verdade, porque isso aqui é criança que faz isso. É criança que faz isso. Porque se você fosse macho, você viria ao meu encontro. Você não faria isso. Safado. Olha aqui. Depois você para e você leia, tá? Diz assim. Diz assim. Se você não é um igualzinho a eles, que tá defendendo a boquinha que você tem aí dentro. Então, avisa, né? Que ela tá correndo perigo de vida por causa do vagabundo do marido dela. Você e Wesley também vão entrar na mira. Ela sabe o motivo. Eu não compreendo vocês. Não compreendo. Esses modos operandes, esses modos operandes é de amador. É de amador. Então, eu quero dizer o seguinte. Que se vocês querem resolver alguma coisa, resolvam comigo. Não adianta. Você pode avisar o Papa. Pode avisar quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. Ninguém manda na minha vida. A minha vida que manda sou eu. Somente eu. Tá? Nem a minha mulher. Nem a minha mulher. Tá? Porque se fosse por ela, eu já tinha parado. Mas nem ela. Quanto menos vocês. Bando de canalhas. Bando de canalhas. Tá? Pessoas enviadas pela Ilude. Tá? Pessoas enviadas pela Ilude. Infiltradas lá dentro. Pessoas que estão dentro da instituição. Estão ameaçando a minha família por conta das denúncias. Não são homens. Não são homens. São crianças. São pessoas que não sabem o que fazem. Porque se soubessem, eu não estaria fazendo isso aqui. E eu repito. Repito. Venham ao meu encontro. Não adianta você ameaçar. Não adianta você ameaçar. Não adianta você ameaçar que vai matar a fulana, matar a Beltrana. E eu vou, outra vez eu vou dizer. Da mesma maneira. Da mesma maneira que eles descobriram. A polícia descobriu quem era. Vai descobrir quem é você também. Tá? Vai descobrir quem é você. Porque a partir do momento que você mandou uma mensagem. Fica registrado o seu IP. Seu sem vergonha. Seu sem vergonha. Você não é homem. Você não é homem. E eu vou dizer outra coisa. As denúncias contra a Ilude vai continuar. Se você é um deles. Se você é um... Eu não sei. Talvez... Eles são tão sem vergonha que talvez usaram um jovem. Um evangelista. Usaram talvez um obreiro. Mandaram... Estavam mandando desde a outra vez. Eu não sei. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão ser encontrados. Vocês vão ser achados. Vocês vão ser achados. Pode ter certeza do que eu estou falando. Pode ter certeza do que eu estou falando. Vocês vim falar comigo é uma coisa. Agora aí falar. Vocês não têm... Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da burrada. Vocês não têm ideia da burrada. Ou vocês têm. E são cabeça oca. Tem cocô dentro da cabeça. Em vez do cérebro tem cocô. Só pode que é isso. Só pode que é isso. Eu estou... Eu estou indignado. Porque medo eu não tenho. Porque se eu tivesse medo eu tinha parado. Tá? Se eu tivesse medo eu tinha parado. E esses módulos operandes aí é de neném. É de criança. E criança safada ainda. Criança mimada. Criança mimada. Eu estou indignado com pessoas desse gabarito. Pessoas desse gabarito. Que não são capazes de ouvir a verdade. Não conseguem ouvir a verdade. Não conseguem. Quando estão confrontados com a verdade. Agem desta forma. Agem desse jeito. Para tentar intimidar as pessoas. Amedrontar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse medo. Eu já tinha parado. Se eu tivesse medo. Eu não tinha nem começado. Muitas pessoas serão libertas. Muitas pessoas serão alcançadas. Através. Da verdade. Da verdade. Eu sei. Eu conheço. Eu sei. Do que eu estou falando. Estive mais de 20 anos. Dentro da instituição. Iludi. Iludi. E as denúncias elas vão continuar. As denúncias elas vão continuar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Espalhe esse vídeo para todo mundo. Espalhe. Eu sei que muitos pastores têm acompanhado. Hoje mesmo me ligou um pastor. Hoje mesmo me ligou um pastor. E me liga sempre. Vários. Vários. Eu sei que isso é coisa de fanático. Isso é coisa de fanático. Isso é coisa de. De pessoa que não tem. Nada na vida. E só pensa. Em fazer o mal para os outros. Mas não tem problema. Nós iremos. Sempre estar aqui. Em busca da verdade. Falando a verdade. Porque a verdade. Ela confronta a mentira. E a mentira. Ela cai por terra. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Se você não é inscrito no outro canal. Também se inscreva. Se você ainda não é inscrito nos canais de denúncias. Se inscreva. Profeta Nervosão. Alfredo Paulo. Davi Vieira. José Hamilton. O Demendes. Enfim. São muitos canais. Muitos canais. Para você safado que fez isso. Fique sabendo de uma coisa. Nós iremos achar. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.